A CIDADE NO BRASIL 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 Flume, flume, bate-a, bate-a Keep making us proud, little brother, beware Come on, come on, come on, hey, hey, hey Come on, come on, hey, 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 hey Flow, flow, terra, frida Pera, frida Pera, frida Pera, frida Pera, frida Pera, frida Obrigada, Pedro Alcácea Obrigado Mais, mais, mais Obrigado